Música 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 Então, nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar sobre isso. A partir do meet-se, através dos matchs de proximidade, nós vamos votar o presidente Macky Sall no primeiro turno. Sejam, Se Salam, Se Teguin, sejam, Se Teguin. A partir do 25, o Senegal, todo o Deloitte, começaram a ligar. Eu acho que o Macky realizou isso, mas eu acho muito. Nós estamos no sentido em torno de mulheres, porque nós somos fédéricos, através das associações, que tem a edição, a saúde, a saúde, a educação. Nós podemos dizer que nós também, sobre o plano das infraestruturas, nós temos evolução. Porque nós temos isso, porque nós temos isso, nós temos isso. Então, nós somos todos, Mariam Fay Sall, somos todos os presidentes Macky Sall, nós temos que ganhar o mandato, e nós temos que ganhar o CEO, e naовали o estava. E nós temos que ganhar o cuidado, Ole二, e WAQ Nosso stressão, A CIDADE NO BRASIL 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 SONSIONS E o primeiro mandato devemos continuar a realização, porque todos os veremos a sua atenção, que não podem ter o tempo, ninguém pode falar que a sua corrente foi, ou quem pode ter o tempo, a sua vida, a sua vida, não pode ter a sua vida, o que todos eles estão na minha vida de um pouco de tempo. Isso é tudo em Makisal. Nós temos que ver que os filhos saibam, o que o corão não vai ver, e o que o corão não vai ver. Porque os projetos centraisais aqui, os projetos estão aqui, os projetos, os projetos, os projetos, o que eles podem verificar. Então, o corão não vai ver. O que o corão não vai ver. O que o corão não vai ver. O que eles precisamos ver. Nós sabemos que quem 50 anos tem anos, nos filhos não vai ver. Todo mundo vai ver a Neighbora. quem quer queira queira? The home of these to us. Dêem-se a vida. Dêem-se a corão, devemos ter cuidado de ele. A energia vem, nósaremos pela terra. Ao qual é que Deus possa ver com isso. Ele quer queira 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 queira. A línia quiera queira 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 E você não vai entrar na política. Marém Fê Salve, ela não vai entrar na política. Ela não vai entrar em uma política, porque ela nunca vai entrar em uma única pessoa. Ela não pode ser que eu vou me mudar para a primeira dame. Todos nós vamos fazer isso. A primeira dame, quando você vem à minha casa, você vai me mandar uma audiência, e ela vai entrar em casa. A minha casa tem uma nova. Marém Fê não tem nada. E nós temos uma grande dame. É uma mulher grande. Ustedou quando saam levante, a ter visto, não foi possível. Ela era maior doceira deixar para viver a cantarei. Ela era muito forte porque ela estava muito criada. Minha, me viu, e estava vivendo. Eu gostei docei. Quando eu fui embora, ela me levantou, minha irmã traga, todos os mortes. Ustedou neveu segue. Quando ela se levantou, ela vai regrando. Se eu não me derrubar, eu não me derrubar. Se ele fazer isso, ele deve ser capaz de me derrubar. O presidente Macky Sal, o que eu só me realiza, Marema está no jardim da minha vida. Quando ele saiu ir à universidade, ele não conseguiu. Mas ele fez isso. Ele arrumou as dixas. Ele não vai derrubar. Ele vai derrubar para a casa. Ele vai derrubar para a casa. Então eu quero dizer que Marema faixas. Eu sou um homem que você pode ser exigido com o presidente. Eu posso continuar a realizar a realização do Senegal. Com o agradeço todos os que me organizam. Eu sou um grande movimento. Eu sou um grande presidente. Eu sou um grande homem que eu soubesse. Muito bom! Masha'Allah! Eu vou te dar para todos!